Em São Carlos, um poste no meio da rua tem causado a preocupação de moradores do Jardim São Paulo. A coluna, que está sinalizada por cavaletes, está no cruzamento das ruas Santa Gertrudes com a Monsenhor Alcindo Carlos Veloso e gera risco aos motoristas. A via foi asfaltada recentemente, o dispositivo ainda não foi retirado. Procurada, a Prefeitura disse que já foi feita uma solicitação de alteração junto à CPFL. A companhia, por sua vez, informou que houve alteração no lote original e que aguarda a concretização dos trâmites por parte da Prefeitura para realizar a remoção do poste.